Hum, muitos homens e mulheres sonham em envelhecer com qualidade, trabalhando, ostentando aquele corpinho de 18 anos de idade. Confira então nesse vídeo 12 famosas do Brasil e do mundo que chegaram aos 50 trabalhando muito e super lindas. Curte, comenta, compartilha, plot social, começando. Oi gente, tudo bom? Curte o vídeo, curte agora, dá uma força para o nosso canal. A Alexandra Richter é uma atriz super conhecida principalmente por seus papéis cômicos, na Globo, em novelas e em programas de humor. Chegou aos 56 anos de idade, linda como sempre. Quem também tá linda é a jornalista Carla Vilhena, que já passou pelo Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, CNN Brasil. Bom, ela pediu demissão do canal e hoje, aos 55 anos de idade, continua linda como sempre. Tem também em nossa lista Cissa Guimarães, que não é cinquentona, já é sessentona, 65 anos de idade. Ela é atriz, apresentadora de programas de TV, super simpática e mostra que você pode envelhecer com qualidade. Tem também nessa lista Cláudia Raia, atriz, quase cantora, quase super dançarina, 56 anos de idade. Mostra em novelas e musicais que a mulher pode envelhecer com muita qualidade de vida. Sucesso pra ela. Tem também nessa lista a Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história do Brasil. Não é cinquentona nem sessentona, é setentona, 73 anos de idade e como você vê, com tudo em cima na profissão e também no corpo. Ela que já fez X-Men, Avatar, filmes super legais, Haley Barry, tem 56 anos e pouca gente acredita. Pois é, essa moça ainda vai encantar o público por muito tempo no cinema mundial. Ela que é uma linda mulher de verdade. Julia Roberts, muita gente não vai acreditar, mas já com seus 55 anos de idade, mostra que uma pessoa pode envelhecer super bem, sorrindo lindamente. Tem também nessa lista uma atriz super querida dessa nova geração que nem parece que já tem 55 anos. É a Lauren Guarham. Ela que fez vários filmes de muito sucesso, principalmente na Netflix. Sucesso pra ela. Nossa lista segue e a gente chega a Malu Mader, uma das principais musas das novelas brasileiras nos anos 80 e 90. Hoje, a mulher do Tony Bellotto tá quase sessentona, 56 anos e acredito que pouca gente acredita. Tem também nessa lista a Nicole Kidman, uma das maiores atrizes da Austrália e do mundo inteiro. Brilhou em vários filmes no cinema e acredito que você não acredita que ela já tem 55 anos de idade. Continua linda e competente. Tem também Pamela Anderson, uma das mulheres mais lindas dos anos 80 e 90 e até hoje. Bom, o tempo passou, mas parece que parou pra Pamela Anderson, hoje com 55 anos de idade, brilhando no cinema. Tem também Sandra Nembeck, que começou como atriz na Globo, hoje é jornalista, tá no Globo Repórter. E olha, 54 anos de idade, eu dava pra ela 40, 42. E você, dá pra acreditar fácil? Bom, nessa nossa lista, uma grande musa dos anos 90, 2000, 2010, 2020, porque ela não envelhece. Suzy Rico, 55 anos e muitas histórias pra contar, sempre competente na TV. E aí, gostou da nossa lista? Quem ficou faltando? Quem é a cantora, atriz brasileira ou do mundo que envelheceu super legal? Então deixa seu comentário, não esquece. Segue a gente nas redes sociais, entre em contato com o Bloco Social, tudo aqui embaixo. Bloco Social, um beijão. Tchau, tchau.